E aí, beleza meus nobres? Quem fala com vocês aqui é o MOBA, estamos de volta aqui com mais um jogo Estamos com um game aqui muito duvidoso, que é o Power Vacuum Tá no capítulo 12, beta, e eu adicionei o petzinho que tava disponível lá, beleza? Esse jogo aqui é bem diferente dos jogos 3D que a gente traz Ele é 3D também, mas é um jogo, tipo assim, visual novel muito maluco, mano Eu achei interessante esse jogo, achei engraçado Como eu disse, ele tem um tom de humor duvidoso E esse jogo tem NTR, só que é totalmente evitável Você pode evitar e não vai ver nada que você não goste, beleza? Então, um jogo 3D aí, de point click, um jogo bem legal Tem várias coisas nesse game Então, vocês leem as tags lá, eu não vou estar falando aqui das tags, né? E é o seguinte, o nosso protagonista, ele já tem 19 anos E ele tava 4 anos longe de casa E agora ele voltou pra tomar as rédeas, tá ligado, né? Enfim, vai ter coisas aí, talvez algum poder aí sombrio Eu não sei, eu não joguei direito esse jogo Mas tem alguma entidade que vai invadir ali o local Onde você mora, vai tentar, entendeu? Ocupar o lugar Só que você vai tentar tomar o controle E basta você decidir se o bagulho vai virar bagunça Ou você vai proteger as garotas da sua casa, né? Ou você vai deixar as conquistas florescer Enfim, rapaziada, é um jogo interessante É um jogo bem engraçado, vocês vão gostar Ele aparentemente tem superpoderes Pelo que eu não falo aqui na tag não Mas sei lá, tem alguma coisa do tipo Eu achei engraçado a thumb aqui também Os olhos regalados aqui do protagonista aqui Bem interessante, achei engraçado esse jogo Então resolvi trazer pra vocês O jogo tá em português, com aquele patch Então o link vai tá aqui pra vocês baixarem na descrição Ou no comentário fixado, sempre vai tá Quero pedir desculpa aí sobre alguns jogos que tá saindo no site Que pode tá ocorrendo alguns erros aí Enfim, a gente tá testando programas novos de tradução Pra tá facilitando a gente aqui também no nosso trabalho Porque se a gente ficar traduzindo no modo antigo, digamos assim Ser cansativo, tá ligado? E tá saindo novos programas aí pra gente tá traduzindo E é isso, rapaziada Soltei também o MyCutHomonation2 lá no site Só que é um jogo totalmente estourado, mano Todo estourado na calçada esse jogo E eu resolvi remover, vou tá testando aqui jogando Eu não vou arrumar não, porque eu falo pra vocês Eu não manjo assim de desenvolvimento de jogo De programação, então me desculpa É um jogo que ele é realmente todo estourado Porque ele tem muito, muito script Eles disseram lá no grupo que era 5 mil scripts Mas eu acho que já é meme, não é possível Me desculpa aí, deixa o like aí pra fortalecer Que motiva muito E valeu, falou e fui Música 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 Música